Esse rapaz estava lá, voltando de uma festa na companhia da esposa, quando foi vítima de um tiro, que até hoje, até ontem, não se sabia de onde tinha partido esse disparo. Rapaz, não tinha problema com crime, não tinha passagem pela polícia, não tinha desavenças. O fato é que foi morto com um tiro. Agora, três anos depois, a polícia conseguiu desvendar o caso. Tiago Mello. O suspeito foi preso hoje de manhã ao deixar a casa da namorada no Renascença 3. Charles Marques de Souza, segundo a polícia, disparou o tiro que matou o pedreiro José Rodrigues no conjunto de seu dois. O fato foi em julho de 2013. Infelizmente, o senhor José Rodrigues, a vítima, um cidadão, um trabalhador pedreiro, bem quisto na comunidade, estava comemorando 58 anos de vida e, na volta para casa, acompanhado da sua mulher, Dona Rosa, estava retornando e, quando passou ali pela Rua das Ossas, ali no DCU 2, estava ocorrendo um tiroteio entre gangues e ele foi alvejado. Teve dois disparos de bala perdida e veio a falecer poucos metros depois de onde foi alvejado. Charlin Bagdá, como é conhecido, reagiu com agressividade quando foi apresentado pelos policiais. A investigação concluiu que Charles tinha companhia no dia do assassinato. O comparsa, Valfran Rodrigues de Oliveira Júnior, estava preso por outro crime na casa de custódia, onde foi assassinado no início desse ano. A resposta está para a sociedade, é um crime complexo, visto que foi uma bala perdida e, muitas das vezes, a gente, para chegar na autoria é um pouco mais difícil, mas, mais uma vez, a Delegacia de Homicídios não esquece, a Polícia Civil não esquece. Todos os crimes, todos os inquéritos que são colocados aqui, mesmo que demorem um, dois, três, cinco anos, nós perseguimos e chegamos à autoria. E, com certeza, o Charlin Bagdá já estava um pouco mais tranquilo devido ao tempo, só que, graças à investigação bem feita pelos investigadores aqui da Delegacia de Homicídios, nós conseguimos lograr êxito.